Olá! Você está no canal Fênix Oráculos, eu sou a Fênix e hoje eu estou com o tema Até agora nem sinal dele ou dela. Será que me esqueceu? Desistiu de mim? Existe bloqueio? Existe algum tipo de bloqueio? Gente, um tema bem pertinente, né? Eu tenho recebido várias sugestões Mas eu estou trazendo esse tema porque vou atender várias pessoas ao mesmo tempo, tá gente? Então já vai fazendo aí a sua mentalização, pensa nessa pessoa que você quer saber E escolha aqui uma das duas opções. A primeira opção é o cristal vermelho A segunda opção, o cristal verde. Se você tiver mais de um pretendente, mais de uma pessoa que você queira saber Pode escolher um cristal para cada um. Fiquem à vontade aqui com a sua escolha E você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo Eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, venha fazer parte da nossa família Fênix Oráculos Porque todos os dias eu volto com uma leitura novinha para você e você não vai querer perder Já quero lembrar que eu não faço leituras particulares, somente essas que são gerais e gratuitas E que os vídeos não tem prazo de validade, tá gente? São válidos para o momento que você encontra, a partir do momento que você assiste E eu já vou dando sequência aqui Se você precisar de mais tempo, dá uma pausa no vídeo, não tem problema, tá? Pode pausar. Eu vou fazer uma leitura bem completa Já começando com o cristal vermelho, vamos ver Até agora nem sinal dele ou dela, nem sinal dessa pessoa aí, consulente Será que te esqueceu? Será que desistiu? Existem bloqueios? Vamos ver tudo isso aqui agora com o tarô Vamos lá, vamos fazer uma pergunta por vez, tá gente? Vamos lá então Será que ele ou ela esqueceu o consulente? Desistiu do consulente? Vamos ver tudo isso Ele ou ela esqueceu do consulente, tarô Ele ou ela esqueceu Saiu aqui a carta da lua O que mais? A carta do três de paus A carta do sete de ouros O hierofante Opa, gente Quantas cartinhas que caíram aqui, né? Só mais uma, vamos lá E essa daqui Os amantes Então gente, olha só Será que ele ou ela te esqueceu? É claro que não esqueceu, tá? Por essas cartas aqui Eu já vejo inclusive que essa pessoa Não só não te esqueceu Como tem pensado bastante em você, viu consulente? Olha só Tá pensando bastante em você Tá com você constantemente nos pensamentos E tá planejando uma reaproximação Três de paus Olha aqui o navio A pessoa olhando, né? Lá pro horizonte já Planejando uma reaproximação De que forma vai fazer isso Tá pensando, olha Essa pessoa aqui Acha que existe um momento certo Pra poder fazer essa aproximação Pra poder fazer essa investida Aí em você, viu consulente? É uma pessoa que tá querendo agir de uma forma certa A carta do hierofante Talvez Essa pessoa pode ser que não tenha agido Da forma mais correta com você Só que agora Essa pessoa tá pensando assim, olha No momento certo Eu vou me reaproximar Eu vou me aproximar dela Me aproximar dele Mas existe um momento certo Pra eu fazer as coisas Da forma correta Tá? Então aqui, gente Essa pessoa deseja muito, olha Ter você nos braços Saiu aqui a carta dos amantes Só Tá sentindo muito a sua falta Já tem vontade de ter você aqui Nos braços De compartilhar momentos a dois Aqui com você Porém Porém Ainda não é a hora De acordo com A convicção aí Dessa pessoa Essa pessoa acha Que vai existir Um momento oportuno Pra fazer isso Porque é uma pessoa Que tá querendo fazer tudo certo Aqui em relação a você Não quer correr nenhum tipo de risco Tá? Então talvez esteja esperando Um momento oportuno Porque pode ser que esteja passando Por alguma situação na vida pessoal Pode ser Pode ser que seja alguma coisa Que essa pessoa precise resolver primeiro Antes de fazer uma investida Pode ser também Agora Não esqueceu de você Tá? Não esqueceu Inclusive já tá pensando Em fazer uma Uma aproximação Tá? Só que Acha que vai ter que ser No momento oportuno Quando sai o sete de ouro Gente É a pessoa esperando a hora certa Pra fazer O que tiver que fazer É assim A pessoa não tá querendo agir Em qualquer momento Em qualquer hora Tá querendo esperar Um momento oportuno Tá? Vou tirar aqui também Com o baralho cigano Vamos ver aqui Será que ele ou ela Esqueceu o consulente O baralho cigano Ele ou ela Esqueceu o consulente Olha Não esqueceu As nuvens Mostram que podem Existir Como eu já falei Alguns problemas passageiros Tá? É Nuvem sempre é Problemas passageiros A pessoa enxergando o sol Por trás das nuvens Tá gente? Que mais? Ele ou ela Ela esqueceu Do consulente Esqueceu Não gente Ó Tá mantendo a distância O distanciamento Até que consiga resolver Essa situação aqui ó Tá? Que pode ser alguma coisa Essa aqui é até na mesma Na própria vida da pessoa Às vezes na vida pessoal Mesmo Ou então a pessoa Tá buscando enxergar Com mais clareza Pra saber exatamente A forma certa de agir A forma certa Pra não fazer uma investida Em vão Porque essa pessoa aqui Gente Olha Tá imaginando Inclusive você aqui Nos braços dele ou dela Ó A carta da lua A pessoa tá imaginando isso Tá? Então Por mais que você Talvez até esteja aí Pensando Será que me esqueceu? Não dá sinal É porque tá achando Que não é a hora A pessoa acha Que ainda não é a hora Tá? Mas eu vou perguntar Aqui qual que é a energia Que essa pessoa Está vibrando Em relação a você Vamos ver aqui Qual é a energia Que ele ou ela vibra Em relação ao consulente Essa daqui A carta da temperança Tá vendo? A temperança Sempre fala de cura Sempre fala de reconciliação Mas fala também De uma espera Da pessoa de repente Assim Vendo a necessidade De Ter um momento Como eu falei já aqui Tá planejando De ter um planejamento antes De agir na forma certa No momento certo Da forma correta Então A temperança Normalmente Gente Sempre Mostra Uma situação Que tende A ser lenta Que tende A ser um pouquinho Demorada Eu sei Que as vezes A gente quer Que resolve logo A gente não tem Muita paciência Para ficar esperando Mas é por isso Que essa pessoa Está de repente Não está dando Nem sinal Ainda para você Ainda acredita Que não é a hora Mas eu vou perguntar Aqui também Para o Tarot do Oxo Vamos ver aqui Será que ele ou ela Esqueceu o consulente Tarot Ele ou ela Esqueceu O consulente Não Não gente Olha aí Para essa pessoa Inclusive Você representa Completude É como se você Fosse A peça Do quebra-cabeça Que está Faltando Para completar Aqui o quebra-cabeça Apesar de que Essa ideia De completar Um completar O outro Eu acho um pouco ruim Eu sempre gosto De falar isso Porque nós Já somos completos Nós já somos completos A gente não precisa Da metade Da laranja A gente não precisa Disso A gente já é completo O outro Vem para que? Para transbordar Para complementar Na verdade Não é completar É complementar É um algo a mais É um plus Algo aí a mais Para você É uma felicidade a mais É para transbordar A sua taça Então é mais ou menos isso Mas essa pessoa Sente isso com você Que é você Que é a pessoa Certa para ele Ou para ela Mas será que Desistiu de você? Olha Já falei que não Mas vamos ver aqui Ele ou ela Desistiu do consulente Saiu aqui A rainha de ouros Gente Não só não desistiu De você Como considera Você a pessoa Olha Para ter um compromisso Sério A pessoa Para ser levada Série Tá Que mais A carta Do sete de copas Talvez essa pessoa Tenha algumas dúvidas Ainda Precise fazer Uma escolha Talvez tenha que vir Na hora que vier Olha Tem que vir já Para te proporcionar Uma estabilidade Porque é uma pessoa Que quer agir certo Com você Então talvez Talvez seja esse O tempo Necessário Aqui saiu A rainha de espadas Mostrando que Essa pessoa Tem que fazer Uma escolha Com muita verdade O rei de paus Nossa gente Está caindo Todas as cartas Aqui hoje O que mais Deve ter alguém Ansioso Aí me assistindo E também O as de espadas Olha Saiu a rainha de espadas E o as de espadas Então eu vejo Uma pessoa Aqui Olha Não desistiu De você É que na hora Que essa pessoa Vier Para te propor Um início Ou um reinício Tem que vir Já decidido Olha Tem que vir Já decidido Do que quer Tem que vir Já Para estabilizar O relacionamento Para ter Um relacionamento Estável Um relacionamento Sólido Então essa pessoa Aqui É Vai vir Na hora Que estiver Pronto Tá gente Ó Na hora Que o fruto Te ver Em condições De ser colhido Né Aqui Nem antes Nem depois Que que adianta Vir antes E não vir Preparado Que que adianta Né A pessoa Às vezes Vir rapidamente Mas não vir Do jeito certo Então é isso Que eu estou vendo Aqui A pessoa Não desistiu Inclusive É uma pessoa Que tem muita Paixão Que está querendo Ter você Nos braços Como eu já Falei aqui Agora saiu O rei De paus Que mostra Um desejo Muito grande Que mostra Uma paixão Muito forte Dessa pessoa Por você Porém Aqui do lado Saiu o aso De espadas Então na hora Que vier Na hora Que for Para ter você Nos braços Já vem Para te propor O reinício Tá Então E tem que ser Algo Bem assim As claras Né Com tudo Esclarecido E com tudo Estruturado A pessoa Decidida Do que quer Talvez Até mesmo Você Consulente Tenha Se posicionado Nesse sentido Da pessoa Vir te procurar Somente na hora Que estivesse Decidido Somente na hora Que estivesse Certo Do que queria E essa pessoa Está levando isso Muito a sério Pelo que eu estou Vendo aqui Isso aqui Isso talvez Demore um pouco Tá Deixa eu perguntar Aqui para o Baralho Cigano Também Já vou pedir Um complemento Ele ou ela Desistiu Do consulente Baralho Cigano Desistiu Saiu a carta Do caixão Que mais E a carta Dos peixes Gente Na verdade Como eu já falei Né Eu vou falar De novo Né Aqui ó A pessoa Não desistiu Apenas Está buscando Aqui Uma transformação Apenas Está esperando Para vir Transformado Para vir Já em condições De prosperar Ao seu lado Tá Os peixes Aqui fala De prosperidade Então Uma transformação Para prosperidade Não adianta Vir do mesmo Jeito Que foi embora Tem que vir Já Diferente Vamos ver Aqui com Tarô do Oxo Ele ou ela Desistiu Do consulente Tarô Desistiu Não gente Olha Mais uma carta De sete De paus Essa carta Aqui também É sete De paus Está do Tarô Do Oxo É a mesma Energia Aqui ó Tá Tá vendo Que é Paciência A mulher Está esperando O bebezinho Aqui ó Tem que ter Tempo Certo Né Se o bebezinho Nascer antes Do tempo Vai nascer Com problema Não dá certo Se nascer Depois Também Então existe O que? O momento Para colher Os frutos O momento Certo Tá Precisa ter O que? Paciência Aqui o que mais? Te fala de paciência Aqui também fala de paciência Paciência Para encontrar o equilíbrio Paciência Para encontrar o momento Certo Paciência Para agir De uma forma Equilibrada É claro Que você Que está me assistindo Aí Não é obrigado Né A ficar esperando O momento Da pessoa Se você já está No seu momento É por isso Que eu sempre Falo aqui Né Para vocês Nunca esperarem Esperando Mesmo quem ainda Tem interesse Nessa pessoa Mesmo que Você ainda Queira Essa pessoa Aí na sua vida Não significa Que você tem que Ficar esperando A boa vontade Da pessoa Não gente Você pode ir tocando A sua vida Fazendo as suas coisas Na hora que a pessoa Vier Aí você vai decidir Se vai dar pena Ou não Tá Então É uma pessoa Que vai agir devagar Tá Não é porque Te esqueceu Não é porque Desistiu de você Tá Simplesmente A pessoa acredita Que não é o momento Certo De repente Para vocês Terem uma estabilidade Para Para essa pessoa Fazer a escolha dele Essa pessoa aqui Vai fazer isso Com Com mais tempo Devagar É uma pessoa Talvez um pouco Indeciso Ou então Não tem condições De te oferecer O que você merece Nesse momento Então vai Vai vir aos poucos Tá gente O que mais Que eu perguntei aqui Eu perguntei Se existe algum bloqueio O que é que pode Estar atrapalhando vocês Vou tirar aqui Com outro deck Tá Olha Tá aqui O deck Da Alice Existe algum bloqueio Em relação Aí né No relacionamento De vocês Tarô Existe algum bloqueio Quais são Esses bloqueios Existe Quais são Vamos ver Tudo isso aqui Agora O que pode Estar atrapalhando Eu já falei Aqui um pouco Né Que a pessoa Tá esperando O momento certo Mas de repente Pode ter mais Alguma coisa Vamos ver aqui Agora Bloqueios A carta Do seis de paus Olha Aqui com o seis de paus Já vou começar Falando pra você Consulente Ó Essa pessoa aqui Talvez não esteja É Em condições De te oferecer Neste momento Um relacionamento De reciprocidade Né De repente Aqui É E é uma pessoa Que quer sair Vitorioso É uma pessoa Que quer ser Reconhecido Por você Aqui saiu Seis de paus A carta Da vitória Né Então a pessoa Não tá querendo Vir Né Só por vir A pessoa tem que vir Já pra te dar Estabilidade Já pra te dar Reciprocidade Aqui Tá É E também não quer Vir pra perder Não quer vir Né Pra de repente Você falar Ah Mas se é assim Então não quero Ah Mas se você ainda Não vai assumir Nada comigo Então Então não vou querer Essa pessoa aqui Na hora que vier É pra vir Pra ganhar É pra vir Pra vencer Não vai vir É Correndo o risco De De te perder Tá O que mais O que mais Existem bloqueios Aqui saiu a carta Do Eremita Um distanciamento Tá Também aqui Como um bloqueio A pessoa se mantendo Um pouco distante Isso Com certeza Né Atrapalha Qualquer relacionamento Alguém virou as costas Aqui pro Pro relacionamento Oito de copas Pode ser que essa pessoa Tenha até Esteja até bloqueada Aí por você Né Consulente Aqui eu vejo Um Um A pessoa pode estar Inclusive bloqueada Aqui A carta do mago Falta de atitudes Né Aqui E a carta do nove de ouros Olha gente Aqui tá bem Tá bem específico Assim Mas pra mim Tá muito claro Tá Deixa eu te explicar É o seguinte Ó Que tipo de bloqueio Existe Alguém aqui Virou as costas Tá Pro sentimento Que tinha Mesmo tendo Sentimentos Não é assim Ah virou as costas Porque não gostava Não Mesmo gostando Mesmo tendo Sentimentos A pessoa achou Que era melhor Seguir sozinho Ou você Ou a pessoa Pode ser aqui Qualquer um dos dois Tanto faz Se é você Ou se é a pessoa É Achou que era melhor Refletir mais É Decidir o que tem que decidir Aqui eu tô vendo Uma pessoa Que tá buscando A própria plenitude Olha aqui O nove de ouros Então Isso tudo aqui Olha Saiu como bloqueios Porque se a pessoa Tá querendo investir Nele mesmo Na plenitude dele Preocupado com O crescimento Pessoal dele E achando Que não é o momento Pra ter uma estabilidade Com você É claro Que isso aqui Vai atrapalhar Né gente Ó A pessoa Ainda mais se você Consulente Que tá aí me assistindo Pediu pra essa pessoa Uma estabilidade Então é claro Que isso aqui Vai travar Inclusive Aqui saiu também Olha Vou até tomar uma aguinha Gente Só um minuto Inclusive Aqui saiu também Olha a carta do mago Tá vendo Que tem uma borboleta Aqui ó Então O mago É uma carta Que fala muito De manifestação Da pessoa Tendo que vir Mas não é É vir pra fazer Pra acontecer Ter atitudes Né Já que Quer ter você Nos braços Já que gosta De você Então Por que não Se posicionar Aqui ó Fazer a escolha De uma vez Por todas Então aqui O que tá bloqueando É justamente Essa falta De atitude Dessa pessoa aqui Colocando outras Coisas na frente Nessa pessoa aqui Pensando assim Ah não Primeiro eu tenho que tá Estabilizado aqui Na minha área Financeira Na minha área Profissional É Eu tenho que primeiro Estar muito bem Muito pleno Pra depois Eu pensar Em estabilizar Um relacionamento Pra depois Eu pensar Aqui É Em ter um início Ou um reinício É Eu vou fazer as coisas Devagar Eu vou fazendo as coisas Com paciência Aos poucos Sabe aquela pessoa Que é devagar Quase parando Consulente É isso que eu tô vendo Aqui ó E essa pessoa aqui Não vai vir antes Pra não correr O risco De sair perdedor Porque ainda por cima É uma pessoa Que tá muito preocupada Com o que os outros Vão falar Com o que os outros Vão pensar Então só vai vir Na hora que estiver Pronto Ó Por isso que saiu A hora da colheita Aqui gente E saíram duas Né A hora da colheita Ó Sete de ouro A carta da paciência E ainda A temperança Aqui também Então essa pessoa Que só vai vir Na hora que se sentir Totalmente seguro Totalmente pronto Pra assumir O que tiver que assumir Aqui com você Tá Então aqui gente Vai demorar Ainda um pouquinho Os bloqueios Que existem São nesse sentido Da pessoa Querendo deixar Pra depois Da pessoa achando Que não é o momento Pra manifestar Da pessoa querendo Investir nele mesmo Primeiro ó Tá Decidindo que não é o momento Ainda Virando as costas Pra o sentimento Que tem aqui Mesmo sendo algo Forte Porque são oito Taças cheias Mas só que a pessoa Tá optando Por neste momento Né Seguir aí Em frente Deixa eu ver Sozinho Né Vamos ver aqui Com o baralho cigano Existem bloqueios Baralho cigano Existem bloqueios Quais são eles Né Vamos ver aqui A carta das flores E a carta do jardim Olha Essa pessoa A carta das flores É uma carta muito positiva Do jardim também Porém aqui saiu como bloqueio Então a pessoa Achando que não é O momento Ou que não é a hora De se encontrar Com você aqui ainda Né É As flores Fala de sentimentos Da pessoa de repente Querendo se surpreender Mas só que assim Não neste momento Né Aqui é o que tá travando Então essa pessoa Que tá deixando pra depois Esse encontro Ah não Depois a gente encontra Vai existir um momento propício Não é agora Né Então Ainda não é o momento ideal Né Aquelas coisas Tá Com o tarô do osho Aqui agora Existem bloqueios Tarô Não materialidade Tá vendo Aqui saiu perfeito Né Essa carta Da não materialidade A pessoa Bastante Estagnado Querendo fazer Muita coisa Mas não fazendo nada Não colocando nada Em prática Pensando em muita coisa Até mesmo planejando Aqui ó Muita coisa Mas Não colocando nada Pra acontecer Não colocando nada Em prática Não fazendo acontecer Tá Então aqui gente Olha só Recapitulando tudo Né Pra gente fechar Aqui a leitura Ó Será que te esqueceu? Não gente Não esqueceu Desistiu de você? Não desistiu Tá deixando pra depois Tá Empurrando Né Com a barriga Ó a temperança Aqui Tá Né Assim Não Depois que eu me resolver Depois que eu me estabilizar Depois que eu estiver Né Bem Aí depois Ó Depois eu vou pensar nisso Tá Mas não é porque Não sinta atração em você Porque aqui sente Não é porque não pensa em você Porque aqui pensa Não é porque não queira Ter um início com você Porque aqui Quer ter um início Tem sentimentos Tem paixão Tem sentimento Até mesmo pra estruturar O relacionamento O que falta aqui É empenho Nesse momento É a pessoa Querer isso agora Porque me parece Que essa pessoa Até quer Tudo isso Mas não agora Tá querendo pra Depois E aí né Eu já te dei o aconselhamento Vou repetir aqui É Você não é obrigado Consulente A ficar esperando O momento do outro Tá É Às vezes é a pessoa Certa Mas no momento Errado Né Sabe aquelas coisas Mas gente Eu tenho assim Né Uma convicção Assim Que se a porta Não abriu pra você Se a porta Não tá aberta Se vocês não estão Alinhados É porque de repente Não é a sua porta Ou pelo menos Nesse momento Não é Então por que Que você vai ficar Ali estagnado Esperando por uma pessoa Que não te dá sinal Eu gostaria né Até de te passar Um aconselhamento Aqui Claro que Na minha humilde opinião Pra que você Não fique estagnado Pra que você Continue né Fazendo as suas coisas Seguindo em frente E na hora Que a pessoa Vier Porque aqui Possivelmente Daqui um tempo Essa pessoa Vai vir Atrás de você Mesmo porque Não desistiu De você ainda É como se Tivesse realmente Dando uma pausa Aí você decide Se vale a pena Ou não Se na hora Que a pessoa Vier Você ainda Vai estar disponível Ou não Se na hora Que essa pessoa Vier Você ainda Vai ter sentimentos Por ela Ou não O que acontece Muito aqui No canal E eu já vi Várias e várias Histórias também Na minha vida pessoal Da pessoa Que faz Se afasta Aí o outro Fica mal Por causa disso Mas vai seguir Em frente Porque não tem O que fazer Não adianta Quando um Não quer Dois Não brigam Então o que Que você tem Que fazer Seguir em frente E na hora Que a pessoa Às vezes Já seguiu Já tá bem Até já arranjou Outra pessoa Aí é que O outro volta Né Aí é que volta Pra tentar Fazer uma bagunça Na sua vida Mas aí você Que sabe Se vale a pena Ou não Se você tiver Bem com quem Você tiver Talvez você Não queira Agora se você Achar que ainda Vale a pena Investir Talvez você Aceite Então gente Isso daí Vai variar Né Também De caso Pra caso Mas o que Eu posso Falar aqui Pra todos Vocês Não esperem Esperando Esperem Vivendo Em mim Em mim Eu nem Sei Quem que é O cantor Gente Mas eu já Escutei Quem que tem Que investir Em você É assim Investe em mim Eu prometo Te fazer feliz Eu prometo Eu prometo Te fazer feliz Não é assim A música Me contem As meninas Que souberem Quem que é Que canta Quem vai te fazer feliz É você Consulente Sabe quem é Que vai fazer Você feliz Você Sabe quem é Que vai investir Em você Você Tá É você Mesma É você Mesmo Tá Na hora Que a pessoa Vier Você já Vai estar Pleno Você já Vai estar Plena E aí Você decide Se você Quer o outro Ou não Tá Pega essa Visão Aí agora Tá Vou tirar Aqui pra você Um aconselhamento Do bauzinho Vamos ver O que vem Aqui hoje Pra você Vou pegar Da frente Vamos ver Aqui Uma mensagem Cultive a paciência Eita Gente Tá pedindo paciência Aqui também Cartas de paciência Aqui hoje Pra você Consulente Só essas três Aqui Pra você Não Essas três É Essas três Cartas de paciência E agora Vem no seu Aconselhamento A paciência Também Eita É paciência Que não acaba Aqui Cultive a paciência A cautela E reflita Sobre a situação Com equilíbrio Isso levará A atingir O objetivo Desejado As dificuldades Existem Para nos tornarmos Vencedores Tá Então aqui Tá dizendo Que pra você Cultivar a paciência Tá aqui Temperança Refletir Refletir Sobre a situação Com equilíbrio A temperança Também Uma fala De equilíbrio Tá Isso levará Você a atingir O objetivo Desejado Agora As dificuldades Existem Para nos tornarmos Vencedores É pra você Se tornar melhor É pra você Ultrapassar As dificuldades Aí É pra você Se tornar Mais forte Consulente Tá Então Se você gostou Dessa leitura Já deixa Meu like Aqui Deixa o like Pra Fênix Se inscreva Aqui no canal Se você ainda Não é inscrito Quem puder Compartilhe Esse vídeo Com mais alguém Que assim Você me ajuda A ajudar Mais alguém E agora Eu vou passar Lá pro cristal verde Vamos lá Cristal verde Aqui agora Até agora Nem sinal Dele ou dela Será que Me esqueceu Será que Ele ou ela Te esqueceu Consulente Consulente Desistiu De você Existe Bloqueios Vamos ver Tudo isso Aqui agora Com o tarô Vamos lá Então Tá Vamos ver Aqui Vamos por partes Tá Primeira pergunta Será que Ele ou ela Te esqueceu Consulente Será A carta Do dependurado Será que Ele ou ela Esqueceu O consulente Tarô A carta Da sacerdotisa A carta Carta Do page Do page De ouro O que mais A carta Do mundo E também A carta Do dois De copas Gente Olha só Será que Te esqueceu É claro É claro Que não Não Esqueceu De você Inclusive Essa pessoa Aqui Tá se sentindo Sacrificado Longe de você Tá se sentindo Aqui Até um pouco Oprimido Só que Também Tá Estagnado Né Porque Essa carta Do dependurado Mostra uma pessoa Que se sacrifica Pela outra Que É como se Tivesse ali Ou por Alguma situação Né As vezes Quer seguir Um caminho Mas Acaba Se sujeitando A permanecer Num outro Pelo bem Geral Né Aí Da nação Pelo bem Geral Da pessoa Ou da família Ou de alguém Né A pessoa Que achando Que Não Eu tenho Que me sacrificar Eu tenho Não posso Fazer tal coisa Eu não posso Me mexer Aqui agora Não posso Sair daqui agora Olha Uma posição Totalmente Desconfortável Né Essa pessoa Aqui Tá Então Não Esqueceu Você Tá usando Bastante A intuição Aqui Pensando Na situação De vocês Querendo Fazer Alguma coisa Aqui Saiu Pagem De ouros Que mostra Que essa Pessoa Já tá Até Desejando Ter uma Conversa Séria Com você Tá Uma Conversa Aqui Um pouco Definitiva Essa Essa carta Fala De um pedido De desculpas Talvez Essa pessoa Lhe Deva Desculpas Por alguma Coisa Que fez Ou Que cometeu Aí Com você Alguma Injustiça Algo Nesse Sentido Tá É Pra Essa Pessoa Consulente Olha Vocês São Os Parceiros Ideais Olha Só Essas Duas Cartas Aqui A carta Do mundo E a carta Do dois De copas A carta Do mundo Quando a gente Pergunta Pra relacionamento Fala Do encontro Dos parceiros Ideais Aquela Pessoa Que tem Tudo a ver Com você Que combina Com você E o dois De copas Então Fala De almas Gêmeas De chamas Gêmeas Pra quem Acredita Fala De um amor Em reciprocidade De Uma troca De um amor Recíproco Tá De um amor Assim De uma ligação Muito forte De uma ligação Muito grande Aqui Entre vocês Tá Então É claro Que essa pessoa Não esqueceu Você Inclusive Pensa em ter Um novo ciclo Talvez o que Tem acontecido Aqui Gente Seja apenas A finalização De um ciclo Tá Mas tem um outro Pra vocês Iniciarem Aqui Juntos Tá E bem juntos Ó Talvez Talvez O que Esteja Faltando Seja Exatamente Essa Cumplicidade Essa Interação Aqui Essa Reciprocidade Tá Então Aqui Meus Amores Essa Pessoa Não Esqueceu De você Só Está Apenas Mantendo Um Distanciamento Aqui Até Como se Estivesse Fazendo Um Sacrifício De se Manter Distante Mas Eu Vou Perguntar Dos Bloqueios Aqui Também Pra gente Ver Do que Se Trata Aqui A gente Vai Conseguir Saber Melhor Ainda Do que Se Trata Vamos Ver Aqui Também Com Baralho Cigano Será Que ele Ou ela Esqueceu O Consulente Baralho Cigano Será Que Essa Pessoa Esqueceu Consulente Não Gente Olha Aqui O Chicote Não Só Não Esqueceu Como Tem Desejo Por Você Tem Atração Por Você Vai Insistir Em Você Tá Você É Tudo De Bom Para Essa Pessoa A gente Vai Perguntar O Obstáculo Mas Aqui Olha Existe Talvez Alguma Coisa Aí Que Está Oculto Algum Segredo Ainda Algo Que Você Ainda Não Sabe Consulente Algo Que Ainda Não Lhe Foi Revelado Um Livro Fechado Tá Então Aqui Existe Um Segredo Ou Então De Repente Pode Ser Que O Relacionamento De Vocês Seja Esse Segredo Né Consulente Em Alguns Casos É Claro Que Isso Aqui É Muito Específico Não Para Todo Mundo Mas Em Alguns Casos Talvez O Relacionamento De Vocês É Que Tem Que Ser O Segredo Né Em Determinados Casos Talvez Essa Pessoa Ainda Não Possa Revelar Para Todos Tenha Esquecido Não Gente Esquecer Não Esqueceu Tá Não Tem Como Né Aqui Não Tem Como Te Esquecer Consulente Deixa Eu Perguntar Aqui A Energia Qual Que É Energia Que Essa Pessoa Está Vibrando Em Relação Ao Consulente O Imperador Olha Gente O Imperador É Aquela Pessoa Orgulhosa Viu Aquela Pessoa Movida Pelo Ego Muitas Vezes Uma Pessoa Um Pessoa Que Gosta De Das Coisas Do Jeito Dele Que Não Gosta De Dar O Braço A Torcer Isso Aqui Também Dificulta Viu Uma Pessoa Orgulhosa Né Que Fica Preocupado Com Que Os Outros Vão Pensar O Que Os Outros Vão Falar Ainda Mais Se For Uma Coisa Que Está Oculta Essa Energia Que Dificulta Também Para Vocês De Ser Uma Pessoa Um Pessoa Difícil Mas Vamos Ver Aqui Também Será Que Desistiu De Você Mesmo Tendo Esses Sentimentos Todos Desistiu Do Consulente Tarou Ele Ou Ela Desistiu A Carta Da Força Gente Não Desistiu Está Apenas Se Segurando Está Apenas Se Controlando Não É Que Tenha Desistido Está Se Controlando Está Se Agora Pode Ser Que Você Esteja Num Triângulo Amoroso Né Consulente Pode Ser Que O Caso De Vocês Aqui É Por Isso Que Não Pode Ser Revelado De Repente Aqueles Amores Que A gente Fala Entre As Proibidos Por Que Proibidos Basta Que A Pessoa Que Que Sair Dessa Situa E Você Também Né Consulente Que Aqui Envolve As Situações De Triângulos Amorosos Quartetos Amorosos Né E Aí Por Mais Que Vocês Tenham A Conexão Aqui Precisa Ter A Disponibilidade Para Querer Viver Esse Outro Amor Ah Fênix Meu Caso Não É De Triângulo Nem De Quarteto Não Tem Nada Disso Que Você Tá Falando Aí Então Pode Ser Que Essa Pessoa Esteja Se Segurando Porque Não Quer Perder A Vida De Solteiro Atenção Que Dá Para Você Consulente Com Outras Pessoas De Repente Com Amigos De Repente Não Quer Se Sentir Preso Num Relacionamento Tem Gente Que Acha Que O Relacionamento Prende Que O Relacionamento Controla Algumas Pessoas São Realmente Controladoras Mas Isso Varia Muito De Relacionamento Para Relacionamento Algumas Pessoas São Traumatizadas Com Isso Com Essa Questão Do Controle Então Aqui Pode Ser O Caso Para Alguns De Vocês Desistiu Desistiu Do Consulente Dois De Pausa Então Não É que Tenha Desistido Né Gente Não É Bem Desistiu A Pessoa Está Se Segurando Está Se Controlando Está Percebendo Então Está Em Dúvida A Carta Do Dez De Ouros Vou Tirar Já Outra Desistiu Não Gente Aqui Não Desistiu Está Bem Claro Aqui Para Minha Não Desistiu Está Apenas Dando Um Tempo Uma Pausa Para Refletir Para Se Decidir Se Se Tem Dúvida Entre Dois Caminhos Pelo Visto Tem Olha O Três De Copa Saiu Aqui Do Lado Então Essa Pessoa Que Está Em Dúvida Não Sabe Se Fica Com Você Ou Se Fica Com Uma Outra Pessoa Se Vocês Estão Em Triângulo Não Estamos Em Triângulo Então Não Sabe Se Fica Com Você Se Fica Com A Vida De Solteiro Ou Se Fica Com Os Amigos Então Essa Pessoa Que Está Pensando Assim Vou Dar Um Tempo Vou Dar Uma Pausa Vou Tirar Um Tempo Para Pensar Vou Dar Um Descanso Aqui Vou Congelar Essa Situação Por Um Tempo Para Ver Se Realmente Eu Quero Uma Estabilidade Se Realmente Eu Quero Um Dez De Ouros Gente Dez Pessoa De Repente Constituindo Até Mesmo Uma Família Com Você Ou Querendo Levar As Coisas A Sério Com Você Seja Lá Qual Situação Que Você Esteja Então Aqui Meus Amores Desistiu De Você Não Mas Está Dando Um Tempo Está Se Segurando Está Está Em Dúvida Está Também Está São Várias Coisas Aqui Quantos Está Quantos Está Mas É que Está Mesmo Fazer O Vamos Ver Aqui Agora Com O Baralho Cigano Desistiu Do Consulente Flores Desistiu Do Consulente Navio Não Gente Olha Aqui Também Está Falando Que Não Desistiu Inclusive Essa Pessoa Ela Precisa Quando Ela For Vir Até Você Tem Que Vir Trazendo Mudanças Porque Aqui Olha As Flores Está Vendo Tem Sentimentos Bastante Porém Tem Que Trazer Mudanças Tem Que Se Aproximar De Você De Uma Forma Diferente Trazendo Algo Mudando Alguma Coisa Aqui Pode Ser Que Essa Pessoa Até 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 Mesmo Esteja Em Longas Distâncias A Carta Do Barquinho Fala Isso De Relacionamentos De Longas Distâncias De Relacionamentos Onde A Pessoa Tem Que Se Deslocar Para Estar Com Você Também Em Alguns Casos Isso Também Aqui Pode Estar Acontecendo Então Isso Também Afastando Vocês Eu Não Tirei As Cartinhas Do Oxo Né Meus Amores Vou Tirar Aqui Tá Será Que Ele Ou Ela Esqueceu Os Amantes Olha Aqui Gente Não Tem Nem Como Né Essa Pessoa Ter Esquecido De Você E Pra Quem Tá Em Triângulo Amoroso Né Ó Pra Quem Tá No Relacionamento Proibido Os Amantes Né Carta Bem Sugestiva Olha Só Essa Pessoa Não Tem Como Te Esquecer Tá Se Sentindo Até Mesmo Sacrificado Longe De Você Olha Lá Então Aqui Com Certeza Não Esqueceu É Outra Coisa Né Que Tem Um Impedimento Aqui Pra Quem Tá Em Triângulo Já Sabe O Que É Pra Quem Tá Em Triângulo Pra Quem Tá Em Tá Tá Mexendo Com Essa Pessoa Deixa Eu Ver Aqui Desistiu Do Consulente Inocência Não Desistiu Essa Pessoa Aqui Gente Nos Casos Onde A Pessoa Tem Uma Amizade Não Quer Deixar Os Amigos Tá Achando Que Se Assumir Um Relacionamento Com Você Não Vai Poder Mais Curtir Né Ter Aquela Aquela Vida De Solteiro Ter Aquela Vida Mais Livre Tá É Isso Que Eu Tô Vendo Aqui Uma Pessoa Que Tá Querendo Manter Essa Inocência Não Tá Querendo Assumir Responsabilidades Né Então Isso Aqui Né Que Tá Aí De Repente Até Ajudando Afastar Então Não É Que Tenha Desistido É Que Tá Querendo Manter Sem Assumir Nenhum Tipo De Compromisso Sem Assumir Estabilidade Sem Ter Que Dar Satisfação Então Tudo Isso Aqui Gente Agora Eu Vou Perguntar Se Existem Bloqueios Quais São Os Bloqueios Né Na Verdade A Gente Já Viu Aqui Alguns Né Pelo Visto Existem Né Bloqueios Aqui Esse Três De Copas Aqui Já Falou Bastante Coisa Mas Mas Vamos Ver Aqui Também Com Outro Tarot Existem Bloqueios Tarot Quais São Esses Bloqueios Né Vamos Ver Aqui Existem Bloqueios Existem Quais São Eles Existem Bloqueios A Rainha De Espadas A Pessoa De Repente Pensando De Uma Forma Racional Levando Mais A Razão Em Conta Do Que A Emoção Quatro De Paus Olha O bloqueio De ter Que Assumir Um Relacionamento De ter Que Ter Um Relacionamento Porque Gente O Quatro De Paus É a Carta Do Relacionamento Então Então Essa Pessoa Assim Pensando De Uma Forma Racional Pensa Assim Ah Então Se eu Tiver Que Assumir Um Relacionamento Aí Eu Já Vou Ter Que Ter Mais Responsabilidade Talvez Eu Tenha Que Deixar Uma Outra Situação Para Poder Estar Aqui Talvez Eu Tenha Que Fazer A Minha Escolha Essa Pessoa Talvez Não Se Sinta Pronto Ainda Para Fazer Isso O Que A Força Olha A Pessoa Se Segurando Também Saiu A Força Na Outra Leitura O Dois De Ouros Buscando Encontrar Um Equilíbrio Na Situação De Vocês Agir De Uma Forma Equilibrada E O Pagem De Copas Olha Gente Aqui É Os Bloqueios Que Existem Exatamente Essa Sabe A Pessoa Se Segurando Para Ter Que Ter Um Compromisso Maior Para Ter Que Se Comprometer Para Ter Que Dar Uma Estabilidade Para Ter Que Fazer Uma Escolha Para Ter Que Se Posicionar Tá Então Aqui Uma Pessoa Que Não Consegue Ver As Coisas Ainda De Uma Forma Equilibrada Essa Carta Do Dois De Ouros É Uma Carta Ótima Mas Só Que Aqui Saiu Como Bloqueio Então É Não Consegue Se Posicionar Ou É 888 É Tudo Ou É Nada Então Fica Ali Naquela Coisa Não Consegue Chegar Aqui Saiu Um Pagem De Copas Tá Vendo Então Tem Sentimentos Por Você Tem Mas Pode Ser Uma Pessoa Que Ainda Está Imaturo Pode Ser Uma Pessoa Que Ainda Precisa Evoluir Nessa Questão De Relacionamento Nessa Questão De Maturidade Emocional De Se Nessa Questão Da Pessoa Sentir Procurar Pensar O que O Outro Está Sentindo Se Colocar No Lugar Do Outro É Uma Pessoa Que Talvez Ainda Não Esteja Pronto Pelo Que Estou Vendo Aqui Uma Pessoa Que Tem Que Escolher Mas Ainda Não Se Sente Totalmente Decidido Para Fazer A Escolha Que Tem Que Fazer É Como Se A Pessoa Estivesse Aqui Dividido Está vendo Essa carta Aqui Do Dois De Paus Como Se Essa Pessoa Estivesse Dividido Entre Ter Que Escolher Ficar Com Os Amigos Dividir A tensão Que Dá Para Você Com Uma Outra Situação Ou Então Assumir Uma Estabilidade Só Com Você Um Relacionamento Familiar Só Com Você Uma Pessoa Dividida E Se Segurando Ao Máximo Para Poder Tomar Essa Decisão Se Essa Pessoa Que Puder Levar A Situação Do Jeito Que Está Essa Pessoa Vai Empurrando Gente Tá É Uma Pessoa Que Está Tendo Dificuldade Em Se Posicionar Em Decidir Em Escolher Tem Dúvidas Aqui Ainda Aí Por Isso Que Se Controla Por Isso Que Se Segura Que Fica Com Medo De Tomar A Decisão Errada Tá Que Mais Deixa Eu Perguntar Aqui Também Para O Baralho Cigano Existem Bloqueios Baralho Cigano Existem Bloqueios Quais São Um Distanciamento Também Para Quem Mora Longe Isso Daí Também Ainda Atrapalha Mais Ainda Para Quem Está Longe Aqui Saiu A Carta Da Casa A Falta De Estabilidade A Casa É Uma Carta Muito Boa Mas Só Que Aqui Saiu Como Bloqueio Então A Falta De Estabilidade A Falta De Confiança De Repente A Pessoa Não Se Sentindo Seguro Ainda Para Tomar A Decisão Para Se Posicionar Tá Ou Então A Dificuldade De Dar Uma Estabilidade Em Alguns Casos Aqui Também De De Repente Te Propor Um Relacionamento Sólido Isso Aqui Saindo Como Bloqueio Então Porque Deve Ter Algumas Pessoas Que Pode Ser Até Que Pediram Para Esse Ser De Luz Olha Só Me Procure Na Hora Que Você Suber Exatamente O que Você Quer Só Me Procure Quando Você Quiser Estabilizar Quando Você Quiser Me Dar Um Relacionamento Sólido Daí A Pessoa Mesmo Tendo Desejo Em Você Mesmo Não Te Esquecendo Mesmo Achando Que Vocês Têm Tudo Pronto Para Te Oferecer O Que Você Pediu Ou Que Você Gostaria Então Isso Aqui Está Travando É Uma Pessoa Que Está Estagnada Mesmo É Isso Que Eu Estou Vendo Deixa Eu Perguntar Aqui Para o Tarot Do Oxo Existem Bloqueios Existem Bloqueios Vamos Ver Aqui Olha De Novo Três De Copa Gente Eita Que Deve Ter Muito Triângulo Né Vocês Que São Dos Triângulos Amorosos Dos Quartetos Ou Então Daquelas Pessoas Que Tem A Vida De Solteiro Apego A Vida De Solteiro Saiu De Novo Aqui Como Bloqueio Duas Vezes O Três De Copa Gente Ah Mas Não Está Escrito Celebração Gente É O Três De Copas Tá É No Tarot Do Oxo Corresponde Ao Três De Copas Essa Pessoa Quer Celebrar Com Você Mas Também Com Outras Pessoas Tá Vendo Que É Três Né Ó Então Tanto Faz Se é Triângulo Amoroso Ou Se é A Pessoa Que Quer Estar Com Você E Com Os Amigos Com Você E Com Se Sente Pronto Ainda Para Te Oferecer Isso Tá Então É Por Isso Que Está Lá Isolado Por Isso Que Não Dá Nem Sinal Ainda Por Cima É Uma Pessoa De Orgulho Muito Grande Uma Pessoa Que Não Gosta De Dar O Braço A Torcer Que Acha Que As Coisas Tem Que Ser Do Que Ele Determina Que Ele Imagina Que Ele Escolhe Então Isso Tudo Gente Dificultando Ainda Mais Para Você Viu Consulente Vou Tirar Aqui Um Aconselhamento Deixa Eu Tomar Só Um Golinho De Água Amor Gente Meus Amores Né Vamos Lá Então Um Aconselhamento Aqui Para Você Vamos Ver O Que Que Vem Não Se Isole Não Fique Dentro Da Muralha Do Eu Liberte Se Permita Se A Liberdade De Voar De Conhecer Uma Vida Nova Uma Nova Vida Né Na Verdade Aqui Então Se Essa Pessoa Tá Indeciso Aqui Ainda Gente Se Essa Pessoa Ainda Não Assumiu Nada Com Você Por Que Que Você Vai Ficar Isolado Por Que Que Você Vai Ficar Esperando Esperando A Pessoa Né Então Aqui Tá Dizendo Para Você Se Libertar Para Você Se Permitir Liberdade De Voar De Conhecer Uma Nova Vida Tá E Não Ficar Só Com Essa Com Essa Visão Aqui Gente Porque Se A Pessoa Não Consegue Decidir Você Vai Ficar Esperando 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 Até Quando Né É Como Eu Sempre Falo Vou Dar O Mesmo Aconselhamento Que Eu Dei Para O Pessoal Do Primeiro Montinho Se Tiver Que Esperar Não Espere Esperando Espere Vivendo Como É Que Esperar Vivendo Fênix Ah Gente Esperar Vivendo É Você Não Esperar É Você Fazendo As Suas Coisas Se Dando Oportunidades Mas Também Não Se Forçar A Iniciar Outro Relacionamento Você Não Precisa Se Forçar Nada Basta Que Você Não Fique Estagnado Essa Pessoa Se Tiver Que Vir Aqui Decidido Vai Vir Na Era Que Vira Você Vai Decidir Se Vale A Pena Para Você Ou Não As Vezes A Vida Aparecem Tantas Outras Oportunidades Na Vida Da Gente Que Aí Você Vai Perceber O Porquê Que Essa Oportunidade Estava Tão Enroscada Estava Tão Embolada Porquê Que Não Deu Tão Certo Porquê Que Não Fluiu De Uma Forma Mais Positiva As Fazendo As Nossas Coisas Deixando As Coisas Fluírem Ai Mas Fênix Eu Estou Isolada Eu Nem Saio Mais De Casa Só Fico Pensando Nessa Pessoa Então Está Errado Se A Pessoa Não Está Com Você Porquê Que Você Vai Ficar Dessa Forma Nem Quando A Pessoa Está Com A Gente Deve Ficar Assim Se Isolar Imagina Então Com A Pessoa Longe Então Não Se Isole Tá Bom Fique Não Fique Dentro Dessa Muralha Do Eu Só Você Não Abra Os Seus Horizontes O Seu Convívio Com Outras Pessoas Vai Seguindo As Coisas Vai Fazendo As Coisas Que Você Gosta Vai Seguindo A Sua Vida Que As Coisas Vão Fluir Aqui Para Você Ou Com Essa Pessoa Ou De Repente Até Quem Sabe Uma Pessoa Mais Bem Resolvida Né Tudo Pode Acontecer Gente Tá Bom Eu Espero Ter Auxiliado Vocês Aqui Hoje Se Vocês Gostaram Deixe Um Like Se Você Gosta Do Meu Trabalho Aqui No Youtube Me Tema Uma Sugestão Pode Deixar Viu Gente Tô Sempre Olhando Aliás Esse Tema Aqui Foi Sugestão De Um Inscrito Que Eu Trouxe Já Uma Outra Oportunidade Agora Tô Fazendo Uma Leitura Mais Completa Do Mesmo Tema Tá Bom Gratidão A Todos Vocês Beijos E Até A Próxima Tchau 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 Gente